Já iniciou? Já. A implementação daquelas estruturas e de toda aquela parte de teoria do algoritmo lá no linguagem C, certo? Então, hoje vamos fazer uma aula que parece mais prática, certo? Então, quem tiver aí o deve ser mais mais ou quem tiver ele aí no, como se chama, no aplicativo, como for, pode abrir ele, certo? E vamos sentar e brincar com isso. Também, aliás, vou aqui abrir já um novo, mas vou mostrar agora para vocês. Também vou fazer o seguinte, vou dar uma introdução ao que é a linguagem de programação de Python, certo? Já que alguns de vocês, eu sei que, bom, estão interessados nessa parte e é uma linguagem bem importante hoje em dia, certo? Uma linguagem que está sendo utilizada em muitas áreas, certo? Então, eu vou começar primeiro por aquela parte de linguagem C, certo? Que é o que é dado no conteúdo da disciplina e depois vamos lá para aquela parte de Python, tá ok? Então, vou compartilhar com vocês aqui minha tela e vou mostrar a vocês o seguinte, então, vocês imagino que vocês já sabem aquela parte, né? De como se chama do uso da... Bom, vocês já sabem como baixar o deve ser mais mais, certo? Como começar ele? Tem alguém aqui que vai entrar, é o dono. Vocês já sabem como baixar, alguns de vocês já tem aquele compilador de cê mais mais, certo? O outro está utilizando aquele que é online. Então, vamos lá. Eu vou aqui simplesmente abrir para ter um novo arquivo, então vou aqui, como vocês sabem, está minha tela de deve ser mais mais e aqui, nesse cantinho superior esquerdo, eu vou clicar em novo, vou clicar em novo, vou pedir um novo arquivo, tá certo? Vou aqui, vou começar, certo? Então, nessa sessão, no caso da sessão 3.2, certo? A gente vai falar sobre o que são os seguintes, vou mostrar aqui para vocês. Cadê? Aqui está. Ele fica aqui com muita coisa já. Pronto, aqui. Só para mostrar a vocês. Aqui, só um segundo, vamos lá. Então. Vou minimizar aqui e vamos lá. Então, a gente já viu que são essas estruturas condicionais, certo? Só um segundinho, tem alguém pedindo aqui para entrar, vamos ver quem é que está. Jaqueline, ok. Então, na linguagem, naqueles algoritmos, certo? Que a gente estudou, a gente já sabe que uma condicional simples, certo? Aquela que tem uma condição, se for verdadeiro, executa um comando, se for falso, é fim, tá certo? Então, essa é a escritura do código que vocês já conhecem. E então, o que eu quero mostrar para vocês agora é como que a gente escreve tudo isso em... Ah, é aqui, ponteiro, laser. Mostrar tudo isso agora na linguagem C, tá certo? Então, vamos supor que eu quero criar um programa que é esse aqui, tá certo? Esse programa, ele diz, esse exemplo diz, criar um programa que não autorize um projeto de engenharia quando o valor for maior que 20 mil reais. Deberá aparecer uma mensagem na tela mostrando que o projeto não é viável, tá ok? Então, eu quero escrever esse programa no computador, tá certo? Vocês já sabem criar aquela parte do algoritmo, do pseudocódigo, vamos supor que eu já criei ele ou já criei o fluxograma, então eu já tenho ideia do que eu quero criar, certo? E eu quero já logo ir para o código, como tal. Isso que a gente está aprendendo agora é bem interessante porque quando a gente, por exemplo, vai para Python e para qualquer outro tipo de... Quando a gente vai para Python e quando vai para qualquer outro tipo de... De como se chama? De linguagem de programação, certo? Quando a gente vai para qualquer outro tipo de linguagem de programação, vocês vão notar que no Python, aquela estrutura, ela continua sendo igual. Até aquele if continua sendo igual, tá certo? E aquela estrutura de você ter uma condição, se for verdadeiro, você usa uma decisão, se for falso, você pode dar outra opção, outro caminho, também continua sendo usado no Python. Então, vamos voltar, vamos ir aqui para o linguagem C, como ficaria. Então, meu programa diz que eu tenho que criar um programa que não autorize um projeto de engenharia quando o valor for maior que 20 mil. Então, para começar, vamos lá no meu C++, no C++, certo? E eu começo por incluir aquelas bibliotecas. Então, aqui começo por... Vou aqui trocar o numeral, certo? O jogo da velha, inclui... Ok? Entre maior e menor, lembram disso? Vai o nome da biblioteca. Como a gente está em C++, em linguagem C, então, utiliza a biblioteca stdio.h, tá certo? Além disso, lembre que a gente tem aquela parte que sempre a gente vai escrever. Então, vamos sempre escrever aquele main, né? Main. Que a gente, se quiser, escreve aqui aquele int main. Que se vocês lembram da aula anterior, ese int main, significa que eu estou esperando como retorno um inteiro, tá certo? Mas eu também posso deixar assim, como main, se quiser, tá ok? Então, main, certo? Ou int main, vou deixar em main, já que a gente está usando sempre int main. E abro e fecho o colchete, certo? E depois, vou aqui e abro as chaves, certo? Ele automaticamente já bota minha chave fechando. Se vocês lembram, também a gente sempre usava aquele return, certo? E entre parênteses, entre parênteses, zero. Ponto e vírgula no final. Isso aqui para retornar um valor inteiro, que no caso é zero, aqui para ele fechar o programa, tá certo? E isso é o que a gente está usando sempre, tá ok? Agora, eu vou escrever o que contém o meu programa, tá certo? Agora sim, vou escrever a solução desse exemplo, dessa pergunta, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro que tudo, eu tenho que pensar nas variáveis que eu tenho, tá certo? Então, se eu penso nas variáveis que eu tenho, só um segundo, vamos aqui aceitar mais, pronto, chegando o Lúcio aí. Então, se eu vou aceitar, tenho que pensar nas variáveis que eu tenho, tá certo? Então, se eu tenho um projeto de engenharia, eu posso dizer que eu tenho aí o quê? Eu tenho o nome do projeto, certo? Eu posso ter o orçamento do projeto, o imposto que tem que ser pago por aquele projeto, certo? Além do orçamento, e a outra variável que seria o total, então seriam quatro variáveis, certo? Então, vamos começar para declarar aquele, por exemplo, aquele nome do projeto. Então, eu posso dizer, olha, que seja char, ou seja, são caracteres, certo? E vou escrever projeto, certo? E esse aqui, como é um caráter, como vai ser um nome, uma coisa assim grande, então vou escrever como se fosse um vetor, certo? Então, vou botar aqui entre chaves, entre colchetes, desculpa. Entre colchetes. Vamos supor que ele tenha um comprimento de 20, no máximo, tá certo? Pronto, ponto e vírgula. Então, com isso aí, ele já pode escrever o nome do projeto, certo? Beleza. Além disso, eu tenho aqui as outras variáveis, que é a variável de orçamento, e a variável de imposto, e a variável do total. Então, essas variáveis são números que eles podem incluir, números decimais. Como podem incluir números decimais, então, é bom que vocês escrevam nele como sendo float, float por quê? Porque são números decimais, certo? E lembre que aqueles float, ele compreende os números reais, tá ok? Então, float, quem vai ser float? Flute vai ser meu orçamento, vou escrever aqui orcamento, vou escrever assim. E imposto também. E total. Ponto e vírgula. Certo? Então, nessas duas, nessa linha aqui, nessa linha 5, linha 6, estão definidas minhas variáveis. Eu posso, se eu quiser aqui, para... Sempre que você faça um programa, é legal você fazer comentários. Então, você pode dizer aqui, por exemplo, se você quiser, você pode botar aqui essa... Essa barra contra... Essa barra normal de divisão, isso que eu tenho, por causa do meu computador, tem aqui vários... Eu tenho que vir aqui... Eu tenho que vir aqui em... Eu tenho que sair daqui... Eu tenho que trocar aqui meu linguagem. Por causa do meu computador estar com o teclado em espanhol. Então, eu tenho que trocar aqui, só para botar direito essa barra. Só um segundo, pronto. Então, eu vou trocar aqui de português para espanhol. E então, eu posso escrever aqui, por exemplo, barra, barra, certo? Eu posso escrever aqui, variável, nome, nome, projeto. Para que serve isso? Isso serve para que, por exemplo, você... Hoje a gente faz esse programa. Mas você, por exemplo, vai continuar fazendo outros programas, certo? E, sei lá, daqui a... Vamos supor, acabou a disciplina da gente. Começou você outras disciplinas. Ou você já, quando esteja no seu TCC, ou já no trabalho. Tem um problema que tem a ver com programação parecida a isso aqui. Então, quando você volte e você lembre... Eita, eu tinha solucionado um problema justamente parecido a isso. E eu tinha solucionado na linguagem C, ou em Python, ou no que for. Então, eu posso dizer, olha, eu posso voltar lá. Aí você volta no seu arquivo e é lógico que quando você vai ler, às vezes fica difícil você lembrar de tudo isso aqui. Então, quando você volta esses comentários aqui, fica mais fácil você ler o programa e lembrar... Ah, olha só, isso aqui são variáveis para o nome. Isso aqui seria, vamos lá, seriam variáveis reais, certo? Tá ok? E pronto. Aí você pode lembrar, certo? Pronto. Pronto. Então, isso somente com respeito a essa parte das... Das... Que das... Dos comentários que são bons. Beleza? Pronto. Então, até aí, tudo ok. Agora, eu preciso fazer com que o computador, ele bote uma mensagem, certo? Na tela, pedindo o nome do orçamento, certo? Para o nome, desculpa, o nome do orçamento, o nome do projeto, ele pesa qual é o orçamento, certo? Pode ser que ele pesa também os impostos, mas ele pode também calcular os impostos, certo? Se ele já sabe, ele pode calcular o imposto. O imposto, normalmente, sempre são valores fixos, certo? Uma porcentagem do orçamento ou uma porcentagem de alguma coisa, certo? De algum valor fixo. Então, você pode calcular. Vamos supor que o problema somente está perguntando o orçamento e o imposto é calculado, beleza? Então, primeiro, ele vai pedir o nome do projeto. Então, para isso, eu vou pedir... Eu vou escrever na tela. Print, certo? Print F, certo? Você vai notar que até no... Daqui a pouco, vai notar que até no Python, você vai ter que usar essa mesma função aqui. Porque aquele programa de Python, como ele é mais novo, certo? Ele aproveita todas as vantagens de todos os programas criados antigamente. Dentre isso, ele aproveita muitas vantagens do linguagem C. Então, tudo isso que a gente tem aprendido vai ser bem útil. Mas vamos lá. Então, Print F, tipo, para imprimir na tela a seguinte mensagem. Então, eu boto aqui, desculpa, entre aspas, certo? Somente quando eu botar uma aspa, já o computador escreve a outra. E entre aspas eu posso botar... Alguma pergunta aí? Não? Ok. Digite ou escreva... Escreva o nome do projeto. Ou se quiser, melhor assim, mais corto. Nome do projeto. Tá certo? Nome do projeto, dois pontos. Se eu quero que ele dê um pulo de linha, certo? Eu posso escrever esse pulo de linha do seguinte jeito. Eu posso escrever aqui essa barra contrária. Só deixe-me achar essa barra contrária aqui no meu computador. Aqui está. Ok. Aqui a gente volta. Aqui. Aqui novamente meu teclado. Ah, acho que vou nesse alt. Não. Oh, como se tem uma barra contrária... Vou ter que procurar essa barra contrária até outro jeito. Ah, acho que eu tinha ela em outro arquivo. Espera aí, vou abrir. Somente vou abrir aqui um arquivo e só para... É alt e grande para o senhor. Alt e grande. Alt e grande? Ah, já vou ver. Espera aí, então eu vou ver. Alt e grande. Ah, ok. Não, não está pegando bem, não. Não, não, meu teclado não pegou, não. Espera aí, vou fazer o seguinte. Vou fazer bem fácil. Vou pegar aqui. Vou abrir outro arquivo que eu tivesse. Por exemplo, aquele da aula passada. Ele deve estar por aqui. Ele deve estar... Onde que está? Pronto, aqui está. Por exemplo, vou abrir esse aqui. Aí eu pego ele. Eu tenho ele por aqui. Somente copiar e colar. Aqui está. Esse aqui. Ctrl C. E vou levar ele para cá. Beleza. Talvez a barra contrária, N. Está certo? E espaço. Isso é para que ele come... Para que assim o programa comece. Certo? Depois que eu comecei, ele dá um pulo, um salto de linha. Nome do projeto. Aí o cara escreve o nome do projeto. Certo? E ele vai dar outro salto de linha. Então eu escrevo a barra contrária, N. Está certo? Beleza. Lembre que aqui a gente sempre tem que terminar com ponto e vírgula. Então, aqui voltamos ao meu português. Ponto e vírgula. Está ok? Pronto. Desse jeito até aí, até agora, o programa somente está imprimindo na tela essa mensagem. Agora eu preciso capturar essa mensagem, certo? Para isso eu utilizo o seguinte comando, que é o scam, certo? Que é como se fizesse um barrigo, F. É para fazer o barrigo na tela. Ou seja, ele vai capturar na tela. Abro e fecho a minha parêntese. Entre aspas, vou escrever. Então, entre aspas, vou escrever o quê? Vou escrever que tipo de valor ele vai adquirir. No caso, ele vai adquirir o quê? Se vocês olhem aqui, eu defini aqui o nome como um vetor de no máximo 20 casas, certo? Ou seja, ele tem 20 caracteres. Está certo? Então, ou seja, que se o cara dá um nome com 21, 23 caracteres, ele vai cortar o nome. Está certo? Então, são no máximo 20 caracteres. Então, vamos lá. Como é um vetor, lembrem que esses vetores são aqueles array, certo? Aqueles string. Então, vou escrever aqui porcentagem. Esse, que se refere a que ele vai adquirir um array, um vetor, certo? E depois, eu vou escrever aqui vírgula, ok? Depois esse e comercial, que vocês chamam de e comercial. Vamos lá. Devo aqui novamente o teclado. Desculpa. Esse e comercial, que é para ele dar um endereço. Lembrem que isso é para ele dar um endereço à variável que ele está pegando na linha 8. E essa variável, ela se chama projeto. Finalizo aqui com ponto e vírgula. Ponto e vírgula, desculpa. Ponto e vírgula. Está certo? Então, aí, o que eu tenho? Até agora, eu estou simplesmente escrevendo na tela o nome do projeto e estou fazendo com que o computador, ele pegue um string, certo? Que seria um vetor. E dê um endereço e chame a ele projeto, que é essa mesma variável que está aqui. Está certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos lá. Já temos aí o printif para a variável e o nome do projeto, certo? Agora, estaria faltando simplesmente para o valor. Então, vamos pedir o valor. Para pedir o valor, a gente utiliza também printf. Printf. Abre e fecha parêntese, certo? Se eu quero que ele dê logo um salto de linha, então, eu tenho que fazer entre aspas ou para o salto de linha, barra contrária a N, certo? Aqui ele vai escrever orçamento. Vamos escrever orçamento. Ou, se quiser assim, valor do projeto. Já que orçamento, bom, naquela cedilha não dá para escrever, certo? Valor do projeto. Aí a pessoa vai escrever quanto é o projeto. Se eu quero que ele dê um salto de linha depois de ele escrever, então, novamente, barra contrária a N, está certo? E acabei aí, ponto e vírgula. Está ok? Se você quer comentar, então, você pode aqui comentar, escrever aqui. Olha, vou escrever, barra contrária. Eita, desculpa aqui. Desculpa, barra normal. Aqui, estou pedindo em tela o nome do projeto. Você pode escrever, certo? Você pode comentar isso aí. Só para você lembrar. Oi? O que programa é esse aí que você está usando? Esse aqui, no caso, é o compilador C++, mas isso que você está escrevendo aqui, você pode escrever em qualquer um. Você está usando qual? Eu ia usar o CDM. O CDM? É o .pro. Alô? Oi? 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 Eita, caiu a sua, a sua pergunta aí, oi? Oi? Promete, Promete. Como todo, posso usar esse? Qual? Meu nome, Promete. Tranquilo. Acho que se chama CDM mesmo? Só uma pergunta, vou aqui pesquisa. Eu vou chamar CDM, o MSD. CDM, MCD? CDM, MCD, peraí. Agora você está, CDM. Como eu não tenho nenhum compilador, Lúcio, eu estou digitando num bloco de nota mesmo. Também pode ser. Qualquer coisa, pede para alguém rodar, entendeu? Mas você não vai conseguir rodar, mas pelo menos o código digital que você vai ter. É. Eita, está muito baixo. Eu estou tentando, professor. Ô, Alessandro, eu estou tentando naquele... Tem um online, né? Que passou o Alessandro aí. O Alessandro passou para mim. Eu estou tentando aqui. Mas o online... O online, eu acho que é só para C++, Luiz. Está só... Pronto, eu estou usando o C++. Esse código de C, eu não sei se o C++ vai compensar, não. Qual é o online? Tem que ter os... Manda o código aí, Luiz, no grupo. Qual é o online aí, por favor? Me passa com aqui. Vou escrever aqui online C. Espera aí, vamos ver, vamos ver aqui. Espera aí, só um minuto. Eu estou botando aqui no Google. Online C Compiler... Aqui tem um que está online. Online GDV.com Olha, aqui tem um que está online. Eita, já está quase tudo feito, olha. Eu acabei de mandar aí, no grupo aí, professor. O que o Alessandro me indicou. É o que eu estou tentando fazer aqui. Ah, tá. É verdade. Ele é C++, sim. Deixa eu ver aqui. Bom, bom, bom. Agora eu fico... Eu fico minimizando, né? A tela. Tentando fazer dessa forma, entendeu? Eu minimizo, alimento a planilha lá e volto. Ótimo. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer um teste rápido. Vou pegar as primeiras linhas desse aqui. Para digitar, eu acho que funciona. Eu não sei se ele vai rodar, pessoal. Pode testar. Vamos fazer o seguinte. Vou aqui apagar o que está aqui escrito, certo? Nesse aqui, já da entrada. E vou pegar o outro. E aqui vou apagar essa linha aqui, que essa linha ainda não tem. Então, ele aí o que vai fazer é simplesmente ler, né? Então, vamos compilar RUM. Vamos correr. Vamos lá, ele está correndo. Ele está... Já deu um warning. Parece que está certo. Está indo, vamos ver. Ele está indo... É só que ele demora um pouco. Vamos ver. Vou apagar. Vou apagar aqui essa daqui e essa daqui também. Essa ajuda aí a melhorar. Se não, tem aquele outro, né? Vamos poder ver aquele outro que está aqui. Ele está pensando ainda. Compilation. Ah, não, mentira. Já está na execução. Olha só. Ele já está aqui na execução. Está vendo aqui? Ele já deu. Tipo, ele já estava executando, só que eu não escrevi. Vamos lá. Vamos correr de novo. Então, estou correndo. Ele já está aqui na execução. Então, vou dar enter. Entre. Isso aqui. Ele não... Vou dar aqui, sei lá. Vou dar aqui... Croton. Não está correndo do jeito certo. Ele não está correndo aqui do jeito certo. Vamos fazer como se fosse um programa mais simples ainda. Ah, entendi. Ele está aqui achando que tem essas variáveis aqui e essas variáveis não estão sendo usadas. Vou apagar essa variável e vou deixar só o início. Vamos lá. Vamos correr. Vamos correr. Pronto. Nome do projeto, mas ele não está pegando aqui. Vamos fazer como é simples. Vou botar ele aqui como se fosse... Projeto. Aqui, inteiro. Inteiro, inteiro, projeto. Só como se fosse um valor. Só para testar se ele está funcionando mesmo com... Se ele funciona mesmo com C, né? Então, vamos lá. Inteiro, projeto. Ah, então aqui vai dar um problema. Vai dar um problema aqui porque eu estou botando aqui um decimal e aqui vou botar aqui o flow aqui. Para ver, retorno zero, ok. Para ver, retorno zero, ok. Correndo. Eu vou botar aqui um porcentagem de aqui. Que no linguagem C ele é usado para especificar que a minha variável ela é um decimal, certo? Então, ele não está... Ele corre. Tipo, ele roda, o programa roda, mas ele não roda do jeito certo, tá certo? Então, esse aí serve só para ser mais mais. Deixa eu ver se aquele outro, aquele outro que abri para vocês aqui, na outra tela, ele vai funcionar. Então, vamos pegar esse aqui. Eu aqui, por exemplo, pego ele. Vamos escrever o mesmo programa que estava aqui. Control C. E eu venho ele para cá. Vou apagar o que está aqui. Control B. Vou apagar essa linha aqui, que ainda a gente não acabou essa linha. E vamos aqui no room. Estão vendo esse room aqui? Acima. Ok, ele está correndo aqui embaixo. Pronto, aqui ele correu o direito. O nome do projeto. Ou seja, projeto faculdade. Programa finish. O programa finalizou porque, olha só, ele está absolutamente pedindo o nome do projeto e pronto. Eu poderia descrever aqui, se quiser. Print F. Só para imprimir. Print F. E aqui, olha, escreva esse nome, tá? Print F. E aqui é, como se chama, é, projeto. Ok. Se eu faço isso, vamos ver. Ele roda. Ok. Nome do projeto, croton. Pronto. Pronto. Projeto 1. Já finalizou. Aqui tem que botar isso aqui de outro jeito. Agora que lembrei, tem que botar. Ah, tem que botar once person também, sim. Porque essa linguagem se tem que usar tudo isso aqui. Pronto. Projeto. 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 Ah, aqui está acima. Aqui acima. É, nome do projeto, croton. Ok. Pronto. Então, olha só. Para essa linguagem se vocês vão usar esse aqui. Vou até passar para vocês aí logo, aí no, aí no, como se chama, no, no grupo do SAP. Ok. Então, que não esteja com esse deve ser mais mais. Eu acho que esse CMT que você está falando, ele serve também. Tá ok? Então, eu vou, eu vou, como se chama? Vou passar para o, para o grupo de WhatsApp de vocês. Cadê? Aqui está. Para o grupo de WhatsApp de vocês, esse, esse, esse endereço, tá certo? Esse aqui. Ah, já vi a tela sua, a tela do colega. Esse aqui, para, rodar e compilar, linguagem C. Deixa eu ver aqui rapidamente. Ah, ok. Esse, sim. Aquela do Luiz, esse, mais, mais, tal, quer. Tá certo. Pronto. Ok. Ou a outra que podem fazer é o que diz seu colega Alessandro. Você, por exemplo, vai no computador, certo? Escreve bloco de notas. Certo? Você vai no seu bloco de notas e você vai fazer o seguinte. Que, aliás, isso que eu vou ensinar aqui para vocês no bloco de notas, também serve naquele Python. Você no bloco de notas, ele é um editor de texto. Ou seja, você pode escrever qualquer coisa que quiser aqui. Tá ok? Então, você vai dizer por aqui, bloco de notas, certo? Então, eu poderia aqui chegar, simplesmente, e escrever todo o meu programa. Assim, tipo, jogo da velha, inclui, tudinho. Jogo da velha, inclui, menor, maior, certo? STTV.h. Teria que escrever tudinho ele. Tá, tá, tá. Certo? E, quando você tenha já pronto ele aqui, e se você tem, por exemplo, aquele... Por exemplo, vamos supor que agora você não tem internet. Tá ok? Mas você quer fazer o programa, e depois vai voltar à internet. Então, você pode escrever ele todinho aí no seu bloco de notas. Então, é mais ou menos como se eu fizesse o seguinte. Vamos supor que eu copio aqui, certo? E eu colo. Você vai escrever tudo ele. Bom, ficaria... Você escreve ele, beleza? Então, você escreva ele, tente fazer também aqueles tabs, certo? E você vai simplesmente depois copiar ele aqui. Vou copiar. Aliás, vou copiar só esse pedaço aqui. Vou copiar tudo, velho. Copiar. Certo? Control C e copiar. E vamos colar lá naquele... Não, nesse aqui não. Nesse aqui, tchau. Vou copiar naquele outro. Naquele compilador. Nesse aqui. Certo? Aí, então, eu venho aqui, eu apago desde onde diz numeral, numeral, hashtag, jogo da velha, include. Apago até onde fecha a chave, apago tudo. E Control B. Tá certo? E ele já copia direitinho. Então, é um jeito de você também fazer, tá certo? Pode copiar tudo no bloco de notas e depois passar para o compilador. Tá ok? Então, podemos continuar? Sim. Ok, professor. Ok, professor. Pronto. Vamos lá. Vamos lá, então. Onde que eu estava? Estava aqui, né? Pronto. Estamos aqui. Print F, valor... Ah, aqui estamos em que parte? Ele está imprimindo na tela o valor do projeto, né? Aí o cara vai escrever o valor do projeto, mas eu preciso adquirir esse... Esse... Esse quê? Esse valor. Aliás, aqui tem um erro. Olha só. Sabe qual é o erro? Esse é P. Esse P aqui está maiúsculo. Esse aqui é um erro. Se eu botasse ele aqui para rodar, ele ia dar um erro. E o erro é simplesmente nesse P maiúsculo. Lembrem que... A linguagem, ele diferencia de maiúsculo e minúsculo. Então, tem que ser P minúsculo. Pronto. Agora vamos para adquirir esse valor. Essa outra... Esse valor. A gente sabe que para adquirir usa essa função scanf, tá certo? E usa uma sintaxe bem parecida a essa aqui. Então, eu vou simplesmente copiar e colar ela e modificar o que eu tenho que modificar. Então, ctrl c, ctrl b. O que eu tenho que modificar? Vou modificar o seguinte. Aqui, o valor que ele vai pegar é um... No caso, vai ser um float, certo? Ou um decimal. Então, eu vou botar como se fosse um float. Tá certo? Porque eu defini ele lá cima como float. Lembram? Float e orçamento. Que seria o valor. Então, esse aqui vai ser um float. E aqui vai adquirir... Vou botar esse aqui para dar o endereço. O meu valor. Então, vem aqui. Valor, certo? Que seria o valor... Ah, não mentira. Aqui é orçamento. Orcamento. Que seria o valor do projeto. Tá certo? E aí já temos isso. Como eu falei para vocês que os impostos normalmente é uma porcentagem. Não vamos supor que nesse caso aqui o imposto é uma porcentagem. Certo? Então, eu posso dizer, olha. Imposto. Imposto minúsculo. Imposto é igual. Então, vamos supor que o imposto é quanto? Vamos supor que seja 20% do valor. Certo? Então, seria o quê? Seria valor. Certo? Mais valor. 20% equivale a 0 vezes 0,2, né? Então, vezes... Ai, desculpa aqui. Tem que trocar. Ah, não. Não, não sei. Não, aqui seria... Talvez... Só que tem que procurar. Só um segundo aqui para procurar no meu teclado. Vezes... 0,2. Lembre que 0, ele não entende vírgula. Ele entende ponto. Está certo? E pronto. Aqui já estaria... Seria... Então, o imposto seria... Ah, não, mentira. O imposto seria somente o valor vezes 0,2. Ponto e vírgula. Ok? O 20% do valor. Certo? Agora. Com isso, já calculou o imposto. Está certo? Depois disso, eu tenho que calcular agora o quê? Espera, vou diminuir aqui. Depois disso, eu tenho que calcular o total. Certo? O total. O total. 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 Vai ser igual a quem? A. Vai ser igual a... O valor do projeto. Certo? Que no caso é orçamento. Essa... Essa... Essa variável aqui, orçamento. Aliás. É bom aqui, olha só, que eu cometi um erro. Que dá para ver o seguinte. Eu estou falando aqui de valor. Mas esse valor, na verdade, essa variável não existe. A variável que existe é orçamento. Então, o imposto é o 20% do orçamento. Então, eu tenho que trocar aqui. Orçamento. Está certo? Então, o total vai ser orçamento mais... Mais... Eita. Cadê mais aqui? Mais imposto. Ponto e vírgula. Está certo? E pronto. E com isso aqui, já tenho, então, os cálculos feitos. Até aí, é somente cálculo. Certo? Agora é que vai vir a minha condicional. Agora que eu vou lá verificar aquele programa. Aquele exemplo. Ele disse... Cria um programa que não autorize... Que não autorize um projeto de engenharia quando o valor for maior de 20 mil reais. Está certo? Então, para isso, eu vou fazer o seguinte. E ele diz, deverá aparecer uma mensagem na tela mostrando que o projeto não é viável. Então, tenho que botar aquela estrutura if. Então, vou botar if. Ou seja, se que, abro e fecho parênteses. Está certo? If o total, que é esse aqui, certo? O total for maior, certo? Que 20 mil. Um, dois, três. Que 20 mil. Se isso acontece... Vou aqui agora abrir chaves e fechar chaves. Marcaria as chaves. Só um segundo. Ah, não te grato. Tem que trocar aqui o teclado. A chave, fecho a chave, certo? Se isso acontece... Se ele for maior que 20 mil, então... Se isso for verdade, então eu tenho que imprimir na tela... Qual é a mensagem? Uma mensagem na tela mostrando que o projeto não é viável. Então, se isso acontece, se o total for maior que 20 mil... Então, imprimir na tela... E para imprimir na tela, eu sei que é esse comando aqui, né? Printf. Então, vou pegar esse aqui só. Vou aproveitar que ele está lá. Vou copiar aqui. Certo? Vou dar aqui o tab, só para lembrar que ele está dentro da função if. Então, o que eu tenho que imprimir na tela? Tem que vir uma mensagem que fale... Vou apagar aqui. A mensagem fala... Vou voltar lá no exemplo. O projeto não é viável. Então, olha lá. O projeto não é viável. Ponto. Certo? Então, com isso aí, eu estou imprimindo isso. Estou conseguindo imprimir essa parte. O projeto já não é viável. Certo? Beleza. Então. Ok. Sim. Pronto. Total. O projeto não. Ah, está certo. Aqui tem o seguinte problema. Eu tenho que escrever... O projeto não... Se eu quero... Não, eu poderia... Ah, certo. E eu poderia aqui simplesmente imprimir... Qual foi o valor do projeto. Ah, não. O nome do projeto, melhor. Para eu dizer qual é o tipo de projeto que não foi viável, né? Então, eu escreveria aqui vírgula projeto. E com isso ele vai me dar o nome do projeto, certo? Então, eu tenho... Eu preciso dizer para ele... Que é o que ele vai imprimir, tá certo? Então, é por isso que... Vamos deixar assim. Vamos deixar assim e depois a gente vê. Se dá um erro aí, a gente... Eu explico por que que é. Fica legal. Pronto. Com isso aqui, então, eu fecho meu Wi-Fi. Então, se o projeto tem um valor total maior que 20 mil, ele faz isso. Beleza? Se não, certo? Como é uma condicional simples. Se não, não acontece nada. Então, acabou meu programa aí. Tá certo? Retorno zero e pronto. E aqui está a chave que fecha o programa. Então, vamos... Vamos testar nosso programa. Então, eu vou dar aqui em compilar. Ele está pedindo para guardar, beleza? Vamos guardar aqui como orçamento... Vou botar aqui orçamento... Projeto. Vou botar aqui esse underline. Projeto. Guardar. Ele vai começar a correr... A compilar, aliás. Já está compilado. Vamos ver que ele vai acusar. Pode ser que ele acuse aqui de algum errinho. Parece que não, vamos ver. Então, acerto que esse computador aqui ele vai trazer... Só não apareceu, professor. O nome projeto no final. O nome do projeto no final não apareceu. Certo. Eu acho que é porque... Eu vou mostrar porque é. Vamos lá. Vamos lá. Uma tecla para continuar. Eita. O que aconteceu aqui? Vamos executar. O que foi? Meu antivírus está... Acho que é por causa do antivírus. Aqui rodou tranquilo. Aí rodou tranquilo tudo? Processo, saída... Não, por quê? É, o meu também rodou. Não saiu o nome do projeto lá no final. Quando aparece o projeto não é viável, ele não aparece o nome do projeto. Vamos lá. E vou falar porque que é. Vou rodar aqui pelo que está na internet. Eu acho que é o problema do antivírus que está aqui. Vamos lá. Eu vou rodar aqui pela internet. Quando eu vou rodar pela internet, beleza? Ela está dizendo... Todo mundo consegue enxergar aqui? O antivírus dá uma bloqueada. Eu acabei de desabilitar ele. É, que o antivírus bloqueia é chato. Todo mundo consegue enxergar aqui embaixo? Por exemplo, o nome do projeto? Croton. Vou botar. O valor do projeto, vamos supor que o projeto vai... Custa... Vamos botar 19 mil. Que a gente já sabe que contando os impostos, ele vai ultrapassar, né? O projeto não é viável. Ou seja, que aí tudo bem, né? O projeto não é viável. Ele já... Ah, mas eu queria imprimir o nome do projeto, né? Exatamente. Então, o que está acontecendo aí? Ele não está imprimindo o nome do projeto por causa do seguinte. Porque eu tenho que avisar a ele que ele vai imprimir um stream. Aquele array, né? Aquele vetor. Ou seja, esse daqui acima. Deixa eu ver se eu consigo aqui abrir. Isso, consegui. Ótimo. Esse projeto aqui, né? Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Vou botar lá na tela dos devisemas mais. Então, aqui, nesse if, na hora de imprimir, eu tenho que avisar ao C++ o seguinte. Que ele faça um pulo para esse aqui. O projeto não é viável, certo? Beleza. Além disso, eu preciso que ele faça o seguinte. Que ele escreva aquele stream, né? Aquele... Aquele... O nome do projeto. Então, seria aqui. Barra contrária. Ah, não. Tira porcentagem. Esse. Tá certo? Com isso aqui, ele já vai escrever o nome do projeto. Vamos ver. Então, foi isso que eu modifiquei. Vou ver aqui. Valor do projeto. Aqui. Vou botar isso aqui. Se eu boto isso aí, vamos ver o que acontece. O nome do projeto. Croton. Pronto. Dezinhove mil. Cento e noventa mil. Escrevi. Dezinhove mil. Vamos lá. Espera aí que ele leu muito rápido. Vou aqui só subir para ver. Croton. O projeto é inviável. Certo? Tá vendo que agora ele escreveu o nome do projeto? Então, se eu quero escrever o... E o nome do projeto. Tá certo? Se eu quero que fique a frase bem escrita, tipo... Porque se você nota aqui, ficou a frase... Croton. O projeto não é viável. Mas eu poderia escrever, tipo... O projeto tal não é viável. Então, eu poderia escrever assim. Eu posso pegar... Vou na tela desse aqui, que é mais fácil de enxergar. Ficaria... Eu posso dizer, olha... Esse aqui, certo? Que é o que indica que tem que imprimir nessa posição... O... O... String. Certo? Aquele nome. Eu vou tirar daí e eu vou escrever. Tipo, o projeto... E vou escrever aqui. Aí ele vai escrever... Quando ele fazer isso na tela, ele vai escrever... O projeto talzinho não é viável. Vamos ver. Então, eu vou fazer isso aqui. Vou aqui no meu executável. Ctrl X. Então, o projeto... Vou escrever aqui. Esse é porcentagem String. Esse é porcentagem S. E vamos ver o que vai dar. Run. Bom, ele tá correndo. Vou aqui só mexer para cima para vocês verem. Nome do projeto. Vamos usar Pitágoras. Pitágoras. Valor do projeto. Vamos supor que ele custa 18 mil. Não, 18 mil. 20% do 18 mil. É. Ainda ultrapassa os 20 mil. Ele vai imprimir. O projeto Pitágoras não é viável. Tá certo? Todo mundo conseguiu aí? Me avisen aí. Se está todo mundo conseguindo. Tranquilo, Rostão. Todo mundo tranquilo aqui. Sim. Ótimo, Rostão. Que bom. Então, aí o segredo é para que apareça aquele nome. Certo? Você tem que botar aquele porcentagem S. Tá ok? E ele vai aparecer na posição onde você quiser. Tá ok? Por exemplo, eu poderia até dizer o seguinte. Olha, o projeto Pitágoras e colocar aqui um pulo de linha. Se eu quero fazer isso. Ah, então eu vou escrever aqui o projeto. Aqui nessa linha. O projeto. Aqui nessa. Iria imprimir Pitágoras, né? Aqui, se eu quero pulo de linha. Então, eu vou ter que escrever aquele. Baja contrária N. Vamos fazer só para mostrar a vocês. Baja contrária N. Tá certo? Vamos dar para rodar. E só vamos testar aí. Então, pronto. Ele vai começar. Nome do projeto. Projeto Faculdade. Projeto Faculdade. Valor do projeto. Vamos botar. Desses 7.900. Então, olha só o que ele fez. O projeto Faculdade. Certo? Olha o que ele fez o pulo de linha. Tá vendo? O pulo de linha que é esse aqui. Não é viável. Não é viável. Tá certo? Ok. Então, com isso aí. Dá para ver como a gente pode escrever na linguagem C. É uma linguagem que tem mais detalhes, certo? Tem muito mais detalhes para você escrever com calma tudo isso. Agora, o interessante de todos esses detalhes é que, se você vai para outra linguagem de programação, é claro, eles já estão mais refinados e eles já têm muita melhoria. Tá certo? E você pode fazer isso sem tanto detalhe. Vocês mesmos já testaram com C++, que não precisa de todos esses detalhes aí, por exemplo, de porcentagem float, porcentagem S, do string, né? Não precisam tanto isso. E vocês conseguem ter seu programa tranquilamente. Mas, de tudo jeito, às vezes, você precisa de detalhes no seu programa. Então, você talvez precise mesmo de usar alguns detalhecinhos assim. Tá ok? Então, por isso é interessante conhecer isso aqui. Vou mostrar, então, para vocês aquela outra estrutura de decisão que a gente tinha era essa aqui. Bom, essa já foi respondida, essa questão aqui. Vamos lá. A outra condicional foi a condicional composta, tá certo? Então, essa condicional composta, ela simplesmente é quando você tem uma condição, certo? E ela é verdadeira, tem uma resposta, e se for falsa, você dá outra resposta, tá certo? Então, vamos usar... E vocês já conhecem isso aqui, isso aqui já foi treinado por vocês. Vocês até fizeram questões sobre isso, pesquisaram e tudo isso aí, bem interessante. Então, vamos agora fazer o seguinte, vamos brincar com isso, vamos fazer um exemplo, vamos criar nos mesmos exemplos. E vamos fazer o seguinte, que agora, se vocês lerem aqui, está igual, mas eu vou modificar. Vamos modificar aqui como vocês são agora mesmo. Quero um programa que não autorize um projeto de engenharia quando o valor for maior que 20 mil. Deverá aparecer uma mensagem na tela mostrando que o projeto não é viável. Ponto. Vamos botar aqui, se o valor for menor ou igual, se o valor do projeto, né? Vamos escrever aqui, o projeto for menor ou igual a 20 mil. Pode ser aqui, mostrar na tela. Projeto aprovado, pode ser. Então, se você olha, agora estou botando uma condição de que aprovado, aqui está errado, aprovado. Não estava certo, aprovado, não estava certo, aprovado, é aqui que está errado, era aí, aprovado. Então, aqui se você não está, estou dizendo, olha, se o projeto é maior que 20 mil, faça, fale que não é possível. Mas se ele é menor que 20 mil ou igual, então, ele vai ser aprovado, tá certo? Então, para eu poder criar esse projeto, é simples. Se você olha, eu estou quase praticamente com o mesmo exemplo, então, eu vou pegar a mesma questão. Vou aqui no meu janela de C++, ou bom, de C, de DBC, e pronto. Tenho o mesmo projeto até agora aí, tá ok, certo? Até agora, esse programa, ele está dizendo que acontece se o orçamento, contando impostos e tudo, é maior que 20 mil, tá certo? Agora, eu quero que ele me dê uma resposta caso ele for menor ou igual. Então, o que eu tenho que fazer, simplesmente, é aqui adicionar outro comando que é o else, certo? Então, ele vai dizer, se o total é maior que 20 mil, o projeto X que você está fazendo não é viável. Se não, certo? Ou seja, se não acontece isso aqui, então, se não acontece o quê? Else. Eu tenho que aqui, simplesmente, botar... Bom, se não, sim. Se não, simplesmente. Assim. Se eu boto assim, se não, ele já responde, certo? Porque qual... Eu estava pensando aqui, botar uma condição, mas de todo jeito, se não... Ou seja, se não já inclui os valores menores, igual a 20 mil, né? Então, se não, esse else, certo? Imprima. Então, vamos imprimir na tela. Vou pegar novamente esse aqui completo, certo? Então, aqui. Imprima na tela. Tá certo? Pegue aqui. Se não, oprima na tela. Então, printf, abre chave, certo? Abre aspas. Esse aqui para pular. O projeto, talzinho. Aqui vamos escrever. E... Foi aprovado, acho que era. Foi aprovado. Vamos ver como é que diz a questão. Poste na tela, projeto aprovado. Pronto. O projeto, talzinho, foi aprovado. E pronto. Com essa simples modificação, já eu posso, desse jeito, modificar tudo. Então, vamos lá. Eu simplesmente modifiquei essas linhas 20, 21 e 20, 21, né? 21. Vou copiar essas duas linhas. Ctrl C. Vou levar lá para onde eu estou compilando. Que é aqui. Então, vamos lá. Elas são aqui, né? Depois do if. Certo? Fecha aqui. Elas. Ah, aqui falta uma parte interessante. Importante. O Elas também tem que ter aquelas chaves. Então, eu tenho que ter aquelas chaves, certo? Então, vou colocar aqui, chave. E abrir e fechar a chave. Senão, o computador fica doido porque ele não sabe onde que abre e fecha esse Elas. Certo? Esse sinal. Pronto. Então, vamos lá. Vamos rodar o meu programa. Nome do projeto? Projeto. Projeto. Vamos supor, projeto. Engenharia. Engenharia. Engenharia 2. Eita. Eu pulei e não escrevi o nome do projeto. Desculpa. Eu dei aqui dois cliques muito rápido. Então, vamos lá. Engenharia. Valor do projeto. Vamos supor que o valor do projeto seja, tem que ser menor ou igual. Então, vamos por 5 mil. O projeto engenharia foi aprovado. Está certo? Então, se vocês notam, esse valor é menor que 20 mil. Então, esse projeto já foi aprovado. E está saindo essa outra resposta. O projeto engenharia foi aprovado. Certo? Então, eu tenho aí esses dois jeitos. Está certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Tudo tranquilo? Vocês conseguiram? Me falem aí? Consegui, normal, pessoal. Eu só queria saber, por exemplo, o meu, eu fiz, escrevendo na tela, o valor do contrato, por ter o valor de tanto, o projeto não foi aprovado. E por ter o valor de tanto, o projeto foi aprovado. Esse valor em float, como que eu faço para limitar o número de casos decimais? O meu veio com 8 casos decimais. Ah, está certo. Aí você vai fazer o seguinte. Você vai. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer isso aí. Essa pergunta é boa. Então, vamos por aqui. Vamos por aqui. O projeto talcinha não é viável. Certo? Vamos dar aqui um pulo. Eu vou escrever aqui. O projeto talcinha não é viável. Pulo de linha. Por que o valor é de. E aqui você vai, então, escrever aquele porcentagem float, certo? Só que, então, se você quer aqueles dois decimais, então você vai escrever ponto 2. Certo? E vou escrever aqui também, projeto. E vou escrever aqui. Aqui eu escrevo. Ok. Projeto acho que escrevo vírgula, né? Vírgula valor. Acho que é vírgula, sim. Vamos ver. Vamos conferir. Eu coloco o ponto 2 entre o porcentagem e o float. Isso. Entre o porcentagem e o float, você coloca ponto 2. Eu vou modificar essa linha 18. Vamos lá. Vamos ver como que fica quando eu vou lá. Ctrl C. Vou copiar lá onde eu estou rodando, né? Que seria aqui. E, vamos lá. Vamos ver se ele roda direitinho. Não, não. Aqui tem um erro, porque aqui é float. Acho que aqui é espaço, então. Valor assim. Sem essa vírgula. Não. O cara tem ele. Ah, peraí. Era ponto 2. É ponto 2. Ah, não. Acho que é float ponto 2. Mas por que está estranho assim? É ponto 2. Não, não. Porque ele aqui não pegou. Aqui ele pegou. Professor, não existe a variável valor. Ah, é. Porque não é valor. É verdade. É total, né? A variável da gente. É porcentagem ponto 2F. É verdade, é verdade. A gente chamou ela foi de total. Mas o meu porcentagem ponto 2F aqui também não aceitou, não. Não aceitou, né? Peraí. É que ele tem um truquecinho. Só deixa aqui. Aceitou. Peraí. Aceitou. Aceitou? Confere com calma. Ah, eu tenho ele aqui. Só um segundo. Eu tenho ele aqui. É. Essa porcentagem ponto 2F. É isso mesmo. É isso mesmo. É de Deus. Só que aqui no meu aqui, acho que projeto vírgula total. É o que está faltando aqui. Agora sim. Nome do projeto, Croton. Valor do projeto. Vamos supor que ele passou. 19 mil. Só para sair como. Olha só. É isso aí. O projeto Croton não é viável porque o valor é de 22 mil e 200 reais. Tá certo? Então, olha só. Aí ficou até legal essa pergunta do Alessandro. Porque olha só que é bem interessante. Tipo, aí ele consegue imprimir com dois decimais só. E é importante você botar esse ponto 2, porque senão ele bota um monte. E ele explica aqui por quê, né? E se você nota, é legal que aqui já dá logo total. Aqui seria o orçamento, né? Mas aqui ele já somou aqueles impostos. Tá certo? Então, simplesmente, se vocês querem fazer isso, simplesmente podem adicionar esse pedaço daqui. Não sei se está dando para ver aí para vocês tranquilo. Onde eu escrevi. Baja N, certo? Simplesmente para ele dar um pulo de linha. Porque o valor é de, aqui, porcentagem, ponto 2 float. Fecha aspas. E aqui eu escrevo. Então, eu escrevo as variáveis que eu quero imprimir, que são projeto. Certo? O nome. Vírgula. Ou a outra variável que é total. Se eu quero escrever a mesma história em baixo. Então, vamos lá. O projeto, certo? Porcentagem stream foi aprovado. Certo? Vamos dar aqui. Porque o valor. Então, porcentagem, novamente, ponto 2. Aliás, vou fazer isso com 3. Para que vocês notem que vai me dar 3 valores decimais. Float, projeto, vírgula, total. Aqui, pronto. Vamos lá. Vamos lá fazer com ele rodar. Quando ele roda no meu projeto, Croton. Aí está pronto. Não escrevi. Vamos supor que o projeto é de 500 reais. Então, olha só. Aqui está. A sequência das informações que também influencia, professor. Por exemplo, o senhor colocou primeiro o nome do projeto. Aí, lá no final, o senhor escreveu primeiro o projeto e depois escreveu o total. No meu caso, por exemplo, eu coloquei o total primeiro, antes do projeto. Sim. Se eu inverter a ordem lá no fim da linha, ele vai considerar a mesma coisa ou ele vai dar algum tipo de erro? Não, acho que não, né? Porque ele considera o orçamento como float, independente de posição. É, exatamente. É. Aqui, nesse caso aqui, não. Olha só. Por exemplo, eu posso aqui. Vamos trocar aqui. Total primeiro e depois voltar ao projeto. Aqui, nesse caso, eu tenho certeza que não. Porque ele, exatamente, porque eu tenho duas coisas diferentes, né? Um string, que seria um float. E um float. Agora, se eu tivesse vários valores, tipo vários float, aí sim você tem que ter cuidado de manter a ordem. Aqui, por exemplo, o nome do projeto. Vamos lá, nome do projeto. Vamos dar educação. Outro projeto. 300 reais. Então, 3 mil reais. Olha só, tranquilo. Porque o valor é de 3.600. Está vendo que ele não... Ele não... Ele não investiu. Não, ele não investiu, não. Está vendo? O projeto de educação foi aprovado porque o valor é de 3.600. Então, não tem problema, não. Nesse caso, né? Se eu estivesse imprimindo... Vamos supor que eu estivesse aqui mostrando na tela. Se eu estivesse mostrando na tela, por exemplo, o orçamento E e o imposto E, certo? Aí, se seria bem interessante você manter a ordem, tá certo? Porque senão ele pode trocar. Tá? Mas aqui, como são coisas... São dois tipos de variáveis diferentes, então ele não tem problema com isso. Está certo? Ok. Ótimo, meu caro. Então... Eita, vamos lá. Vou abrir esse negócio aqui. Pronto. Então, desse jeito ficaria essa estrutura, né? Que seria aquela estrutura composta, né? Então, ok? Também temos essa estrutura condicional encadeada, tá certo? Mas, assim, para que a aula não fique tão grande e tudo isso aí... Então, vamos fazer o seguinte. Vou deixar essa aula, essa encadeada e essa seleção, que é aquele switch, switch, né? Para a próxima aula. E eu quero, simplesmente, me adiantar ao seguinte. Ao que eu queria falar com vocês hoje, que alguns de vocês me perguntaram, que é sobre aquela... Sobre aquele linguagem... Ou seja, sobre vocês aprenderem, além da linguagem C, tá certo? Aprender alguma outra coisa além disso, algo mais habitual, algo mais atualizado, né? Então, uma linguagem que está sendo muito atual, uma linguagem que está sendo utilizada para desenho web, para data science, para cálculos de engenharia, para... Não sei se vocês já escutaram o que é machine learning, tipo aprendizado de máquina, para inteligência artificial, para um monte de aplicações que também até dá para, por exemplo, fazer automação, certo? Dá para fazer muitas coisas interessantes em engenharia e nas ciências. É a linguagem Python, essa linguagem que está aqui, certo? Essa linguagem... Então, eu vou mostrar para vocês essa introdução agora, tá certo? E, por cima, agora, continuo com ela e continuo com aquela parte de C. Então, olha só. Não, não, eu queria... Aqui. Então, olha só. Essa linguagem, ela é bem interessante e é bem importante porque ela foi uma linguagem que ela foi criada no início dos noventas. E no início dos noventas, para ser sincero, ela é bem nova comparada com muitas outras. Aquele linguagem C, ela é uma linguagem lá dos setenta e pouco. Dos sessenta e pouco, entre sessenta e setenta e pouco. A linguagem C... Na verdade, é a linguagem jurástica, né, professor? Exatamente, sim. Foi a primeira. A primeira linguagem do mundo, né? Sim, claro. Ela foi uma das primeiras, exatamente. Antes de ela ter aquele Pascal e aquele Fortran, acho que tem. Que são bem mais antigos. Mas, claro, elas são tipo... São as avós dessas aqui. Do Python. Então, esse cara aqui, ele, logicamente, ele aproveitou muita ferramenta que já tinha dessa linguagem de Fortran, Pascal, C++, e ele, então, criou uma linguagem que, em termos de escrita, certo, do que a gente está fazendo, por exemplo, sintaxes, que é tipo tudo isso aqui, vou mostrar a vocês aqui, que todas essas sintaxes aqui, todas essas escritas e todos esses símbolos aqui, porcentagem, F, esse I comercial, que tem que ter ponto e vírgula, que tem que ter parênteses, tudo isso aí. Em termos de tudo isso aí, essa linguagem Python, ela é muito mais simples, sim? O senhor não teria uma lista com esses comandos, com esses códigos, tudinho aí, não? Sim, claro. A explicação de cada um, não? Sim, claro. A gente usaria, facilitaria para a gente o entendimento. Aliás, na internet, na Google, ela te dá uma lista já dessas... Aliás, na aula passada, na aula passada, eu falei para vocês o que significa cada uma dessas funções, tipo, printf, scanf, certo? Essas funções, sim, professor. Eu falo outras, tantas que devem ter, né? Sim, claro, sim, não, claro. Sim, eu, na aula passada, eu comentei com vocês o que era cada uma dessas funções, o que era, como são as variáveis, como são as bibliotecas, tipo, por exemplo, tem aquelas STDV, essa MT, A, T, H, tem uma lista dessas bibliotecas. Aliás, ela está na videoaula, mas se quiserem, vou fazer o seguinte, vou enviar para vocês o material, tipo os slides. Fica mais fácil, né? Porque na videoaula você tem que ir até o ponto... Isso, eu vou enviar assim. Para sempre consultar... Sim, claro, tranquilo. Boa essa... Boa essa... Essa pergunta agora, eu vou enviar. Eu posso enviar aí tranquilo. Tá certo? Porque todo jeito ela está lá na videoaula anterior, mas aí você teria que ir procurando qual foi o minuto em que falei e tudo isso aí, né? Enquanto que já com o material em PDF você pode pular e ver tudo. Então, pronto. Então, essa linguagem Python, ela não precisa de tanta coisa assim, certo? Essa linguagem que a gente está trabalhando, C e C++, são linguagens que são linguagens de compilador, ou seja, eu preciso, se você olha, eu tenho aqui, esse aqui seria meu editor de texto, mas eu tenho que ter um compilador para compilar essa linguagem, certo? Para ele passar a linguagem de máquina e o computador fazer. Aqui não. Então, aqui, essa linguagem de Python, ela utiliza um linguagem interpretado ou de script. O que quer dizer isso? Que ele, na verdade, ele, como ele não tem tanta sintaxes, ele, os programas que você vai escrever, eles passam antes de ele ser compilado, eles passam por outra, outra etapa, outra fase, que se encarrega de preparar o programa que você fez para ir ser compilado, certo? Então, isso aí tem a seguinte desvantagem, que é que você, então, um programa que você escreve na linguagem C ou na linguagem C++, que vamos supor, sua linguagem, seu programa demora, seu programa demora calculando o computador um minuto, nessas linguagens, que são direto para o compilador, agora, essa linguagem em Python, ele pode demorar um pouco mais, certo? Podemos, sei lá, um minuto e 10 segundos, um minuto e... um pouquinho mais pode demorar. É simplesmente porque esse Python, ele tem que passar pelo script, certo? Então, tem essa parte que é um pouco complicada, mas para isso, ainda bem que a tecnologia no dia de hoje, provei a gente de computadores que são muito velozes comparado com os computadores lá da era antiga, né? Então, pronto, tem isso aí, é um... se chama... se diz aqui que é uma linguagem que tem tipado dinâmico. O que quer dizer tipado dinâmico? Quando eu falo de tipado dinâmico, é o seguinte, o tipado é que, por exemplo, se vocês notam no exemplo que eu mostrei para vocês aqui, vou mostrar esse exemplo aqui de... a palavra do orçamento, olha, eu tive que falar para você que orçamento, ele era um char, que são caracteres, certo? E que, desculpa, que projeto são char, certo? São caracteres. Que float são orçamento, imposto e total. Além disso, eu tive que falar aqui embaixo, olha, ele vai ler aqui um string, um vetor, certo? Eu tenho que falar isso. Em linguagem de Python, eu não preciso disso. Eu simplesmente escrevo a variável e pronto. Ou seja, eu escrevo, por exemplo, a igual a 3 e pronto. Eu não preciso dizer que a é um inteiro, tá certo? Aqui eu teria que dizer a é inteiro, agora se faça a igual a 3, tá certo? Lá não, eu posso dizer a igual a 3, b igual a 5,5 e pronto. Não preciso dizer que b é um float. Além disso, no meio do caminho, eu posso fazer com que, por exemplo, essa variável, que antigamente era um float, vire inteiro e assim por diante, tá? E não preciso de tanto, vamos supor, de tanto protocolo como esse aqui. Então, por isso, se chama que ela é de tipado dinâmico, certo? Ela diz que é fortemente tipado justamente por isso. Mesmo que ela é de um tipado dinâmico, ou seja, não precisa tudo isso aí, eu tenho que, quando eu vou trocar do tipo, certo? Tenho que avisar a ele. Olha, você estava com esse aí? Que beleza, ele começou como inteiro, mas agora vai passar para decimal. Então, eu tenho que avisar ele, tá? Porque senão ele vai fazer as coisas um pouco diferentes as que você deseja. Bom, multiplataforma, porque você pode coger ele em muitas plataformas. Você pode coger ele, por exemplo, em Linux, em iOS, em Windows, o que você quiser. Certo? Além disso, tem muitos compiladores, muitos compiladores, não, muitos editores de texto para ele. E é orientado aos objetos, beleza? O programa pode ser rodado interativamente ou por meio de arquivos de código-fonte. Ou seja, você pode simplesmente chegar e rodar ele interativamente. Interativamente, como é? Vou mostrar para vocês aqui bem rápido. Eu, por exemplo, já tenho ele instalado no meu computador, tá? Então, eu poderia fazer o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês. Como eu já tenho ele instalado, eu poderia simplesmente fazer o seguinte. Não, para cá. Eu posso, por exemplo, vir aqui e escrever Python. Aqui Python. E se você olhar aqui, ele já diz comando de linhas. Line, comando line. Eu posso escrever aqui. Certo? Ir aqui, dois clips. Vamos ver se ele abre e pronto. Aí, se você olhar, ele abriu. Então, se você olhar, ele abre essa linha preta. Tá certo? Pronto. Ele já está aqui pronto para ser executado. Tá certo? Então, eu posso dizer, por exemplo, A igual a três. Certo? E eu posso, então, aqui, dizer o seguinte. Ele já está dizendo, olha, A igual a três. Ok? Eu posso dizer, então, B igual a A mais dois, por exemplo. Mais dois. E eu posso dizer que ele me deu o valor de B. Tá vendo? Pelo menos, vou botar aqui em maior. Eu vou tentar aqui agrandar as letras. Então, olha só. O que eu escrevi? Simplesmente eu escrevi A igual a três. Eu não precisei dizer para ele, olha, A é um inteiro. Depois, eu escrevi B igual a A mais dois. Certo? E depois eu escrevi B e de Enter. E ele já me disse o valor de B, que seria três mais dois. E isso aqui seria um jeito de correr ele, de rodar ele interativamente. Tá certo? Eu posso fazer isso aqui, porque eu já tenho instalado, certo? Também eu posso fazer isso desde a internet. Eu vou mostrar daqui a pouco como. Além disso, eu também posso usar. Eu sei que a gente não vai usar um programa assim, que somente define uma variável e pronto. Então, eu poderia aqui também definir um if, por exemplo, mais uma condição e tudo isso aí. Mas, como eu estou falando da parte de como rodar, depois eu mostro isso. Então, eu posso rodar ele assim, que seria uma forma de rodar interativamente. Tá certo? Mas, também, como a gente, às vezes, precisa criar um código completo. Quando eu falo de criar um código completo, é tipo isso aqui. Certo? Aqui, criado um código completo. Certo? Um programa mais robusto. Um programa mais grande. Certo? Então, eu poderia aqui criar qualquer programa em Python, simplesmente. Por exemplo, no bloco de notas, eu poderia criar ele. Somente que, quando eu salvar ele, eu tenho que salvar com uma extensão .py. Certo? Para que o Python reconheça e ele possa rodar. Além disso, agora, você pode usar o bloco de notas, beleza? Mas, o bloco de notas tem um problema, que o bloco de notas é só para escrever. Ele não vai ter... Ele não vai ter... Não vai tentar compilar para ver se você tem erros. Ele não vai ter ajudas. Certo? Como, por exemplo, aqui. Aqui, esse deve ser mais mais e ele tem ajudas. Ele tem... Se eu procurar aqui, ele mostra para mim algumas ajudas de funções. Tipo, por exemplo, se eu fico aqui em P. Por exemplo, se eu... Se eu fico aqui em P. Vamos supor. Eu fico aqui. Eu boto aqui em M. Tem uma ajuda aqui. Por exemplo, se eu fico aqui em P. Está vendo? Ele aqui embaixo. Está saindo uma ajuda para mim. Então, Python também tem esse tipo de programas. Esse tipo de programas são os seguintes. Esses tipos de programas são chamados IDOLs. Ou IDE, na verdade. Esse tipo de ambiente... De IDE são ambientes de desenvolvimento integrado. Então, o mais utilizado pelos programadores de Python é o IDOL. Certo? Mas existe outro que é o Eclipse. Esse Eclipse, imagina que se vocês têm amigos que mexem com o computador, é muito usado em Java. Ele também pode ser usado para Python, só que tem que ter esse plugin aqui. Um plugin PYDB. Certo? Tem outro que é o NetBeans, por Python, ou Python Win. Esse aqui é para Windows. E tem outro que é muito usado, que é o Spyder. Que esse aqui é para Windows também. E ele é bem utilizado porque ele é... Ele é bem fácil. Ele mostra tudo. Mostra ferramentas. Tem uma... Tem uma janela de ferramentas muito interessante, muito fácil. Mas o que eu vou mostrar para vocês é esse aqui. Que vocês, por exemplo, não precisam ficar instalando um monte de coisa no seu computador por enquanto para começar a brincar com Python. Para rodar o Python, você pode usar isso aqui. Que é o Cloud. Bom, pode ser o Cloud de muitas empresas, mas tem um Cloud que é confiável e que é o Cloud da Google. Certo? Que você vai entrar assim. colabi.research.google.com. Certo? Ou se você quiser, se você não lembra desse endereço, é só botar no seu explorador de Windows. Vamos lá, aqui, explorador de... Aqui, onde estava? Explorador meu. Explorador aqui. Aqui eu posso escrever simplesmente, colabi. O de colaboração. Certo? Google. Eu escrevo aqui, colabi.google.com. O colabi.research.google.com. E ele já vai aparecer, olha só. E ele já apareceu o primeiro. Google colabi. O que é esse Google colabi? Esse Google colabi é como se fosse uma... Um compilador parecido àqueles que tem em internet de C, de C++ que a gente já usou, né? Só que esses aqui, esse colabi, ele é da Google. Então, o que a gente vai fazer é que, ao invés de a gente estar usando o nosso computador, vai usar as máquinas da Google, certo? Os computadores da Google, para rodar esses programas que estão em Python. Então, se você quer criar um desses, é simples. Você vai lá, você tem que estar com sua conta de Google, tipo Gmail, certo? E você vai, por exemplo, eu tenho um aqui que já está aberto. Esse foi abrir para a aula de hoje. Vamos lá. Aqui está. E ele está aqui novinho, certo? Então, ele diz aqui, welcome to Collaborative. Ou eu posso simplesmente aqui, new, ou novo, new notebook. Ou seja, novo livro de notas, certo? Então, eu clico aqui. Vou clicar aqui, só para ele me dar um novo. Acho que eu não vou ter que atualizar. Ah, pronto. Não, já está abrindo. Pronto, está abrindo um novo. Já está abrindo um novo. Aqui eu deixei esse site aí carregando desde que iniciou a aula, acho que. Pronto, olha só. Ele já carregou aqui, está certo? Então, aqui eu posso escrever. Por exemplo, eu vou escrever a mesma história que eu escrevi lá. A igual a 3. Certo? Enter. Eu quero que eu depois faça B igual a A mais 2. Enter. Certo? E eu quero agora que ele calcule B. Então, se eu quero calcular B, eu vou clicar aqui nesse playzinho. Certo? E botar para rodar. Aí ele vai rodar. Obviamente, ele vai demorar um pouco. E na primeira vez que vocês forem rodar ele aqui, ele vai demorar ainda mais, porque ele vai criar para você uma tabela, tudo isso aí. E pronto, olha só. Está vendo aqui que o valor de B vale 5. Está certo? Então, eu posso criar isso aí. Por exemplo, eu posso dizer, mostrar para vocês um exemplo que eu tinha. Que bem interessante. Por exemplo, aquela história dos nomes. Por exemplo, você viu que lá eu tinha que escrever nome, um string e tudo isso aí. Eu posso aqui, por exemplo, continuar. E dizer, ah, por favor. Eu posso aqui simplesmente aderir um novo, peraí, como que eu faço? Beleza. Aqui agora, eu posso, por exemplo, aqui agora dizer o seguinte. Por exemplo, aqui dizer nome igual Carlos. Certo? E depois eu quero que ele imprima, por exemplo, ah, Carlos, vou botar aqui entre aspas. Aqui tem que ser entre aspas. Oh, só um segundo. Aspas estão aqui. Carlos, certo? E depois eu quero que ele imprima qual foi o nome que eu escrevi. Nome. Então, vamos rodar ele. Ele vai escrever agora B. Pronto. Carlos. Está vendo? Ele aqui está escrevendo o último que eu imprimi. Que foi, nome que foi Carlos. Então, eu não precisei dizer para ele que era um string e tudo isso aí. Está certo? Então, essa parte é bem, bem interessante. Está certo? Então, se eu quero também aqui. Então, eu posso escrever aqui. Na internet, certo? Utilizando esse Google Colaborator. Esse de colaboração. Eu posso começar a rodar os programas de Python tranquilamente. Está certo? Então, como hoje é uma simples introdução sobre isso aí. E, bom, eu tinha também para outras coisas mais aí. Mas, hoje já estamos assim bem... Já avançamos bastante. Então, assim, vamos deixar para a próxima aula aquela parte que está faltando aí do C. com aquela estrutura de IF encadeado e aquele Swift, que é bem tranquilo. E vou continuar com aquela parte de Python, que eu sei que vocês, muitos, estão curiosos e gostam e querem mexer com isso aí. Está certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Oi? Ok, pessoal. Obrigado. Está certo, meus caros. Então, bom, se não tem dúvidas, se não tem perguntas, se tudo está ok. Então, até a próxima aula. A gente se vê aí. Se cuidem muito. E pronto. Estudem muito aí. Essa parte aí tem várias ferramentas aí bem legais. Está certo, meus caros? E vou enviar depois, depois, amanhã. Oi? Alguém falou aí que não deu para entender. Bom, amanhã está o envio para vocês, ou como se chama? Aqueles... Aqueles PDF. Com aquelas funções e tudo isso aí bem clarinho. Está certo? Ok, valeu, ok. Ok, pessoal, valeu. Bom, meus caros. Tchau, tchau demais, até a próxima aula. Se cuidem aí. Ok, pessoal, valeu. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau demais. Tchau, tchau. E tem a gravação.